A Palavra de Deus diz em Gênesis 39, versículo 2 O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. Amém. Diz assim, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Amém, Deus te abençoe. Pode-se assentar. Querido irmão, esse texto da Palavra de Deus fala para nós sobre a vida de um homem chamado José que se você for olhar pela ótica humana, pela lógica terrena, carnal, ele não era uma pessoa bem sucedida. Ele passava por muitos problemas. José enfrentou muitas perdas na vida dele, muitos desastres. Quantas vezes José passou por situações que alguém poderia olhar para José e falar assim, esse homem, a vida dele, tudo está errado. Mas todas as vezes que José caía, ele se levantava e olhava para cima, e aí Deus levantava ele mais alto. E a vida de José, para a minha vida e para você, é um exemplo de que muitas vezes quando nós caímos, é uma oportunidade que Deus nos dá para nos levantar mais alto. Talvez nós tropeçamos aqui porque Deus quer nos levantar e nos endireitar ao nosso caminho, e nos levar a um momento de bênção, de prosperidade verdadeira, de uma vida feliz na presença dele. O texto bíblico diz, o Senhor era com José. A vida de José não era marcada talvez por diplomas, não era marcada por títulos, não era marcada por riquezas, não era marcada por nada além da presença de Deus. E quando diz que ele era um homem próspero, diz aqui que tudo na sua vida, ele era feliz, ele era feliz na presença de Deus. Até no momento em que José passou por perdas, por falências, naquele momento em que ele estava morto. e essa é a vida do cristão. Mesmo no momento pior da sua vida, momento mais difícil, naquele momento, Deus está com você, se Deus está com você, você pode dizer, eu sou um homem abençoado, eu sou um homem abençoado. Glória a glória a Deus. O título dessa mensagem é, o administrador de projetos falidos. O administrador de projetos falidos. Eu sabia que Deus, Ele pega projetos, que já estão falidos, e Ele administra. Porque o Deus que produziu todas as coisas, Ele criou do nada, Ele não fez tudo, e Ele é o Deus que pode pegar o seu projeto, que você olha e fala assim, eu já tentei assim, assado, e de outra maneira, não consigo. Já acabou, deu errado, deu errado para você, entrega na mão de Jesus, porque Ele é o administrador de projetos. Eu vou ler aqui na Bíblia, três projetos falidos, que Deus colocou na vida de José, e através dele, Ele abençoou. Aí no Gênesis 39, versículo 1, a 6, diz assim, José foi levado ao regime, e Potifar, o oficial de Paraó, comandante da quarta, e o prontos com a elite, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que venha ser um impróspero, e estava na casa do seu Senhor Egito. Vendo o Potifar, que o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava, em suas mãos, Logrou José vencer, perante ele, a quem servia. E Ele o pôs, com o montão de sua casa, e lhe passou a mão, tudo o que tinha. E desde o que fizera, o montão de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egito, por amor de José, a bênção do Senhor, estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa, como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou as mãos de José, de maneira que, tendo o povo ao tom, de nada sabia, além do pão, com que se alimentava. José era formoso, de bote, e de aparência. Esqueça o Bíblio, que fala para nós, que José, quando ele foi vendido, pelos seus irmãos, ele já tinha planos, na sua vida. O seu pai, tinha uma herança, para dar para ele, ele sabia, que seria abençoado, em tudo o que ele fizesse, mas de repente, seus planos, foram um buraco abaixo, porque os próprios, irmãos dele, jogaram ele, no buraco, depois tiraram o buraco, e vendeu ele, como escravo, e ele foi, para uma terra, que ele não conhecia, ele foi levado, para o Egito, e no Egito, ele foi vendido, como escravo, de novo, e aqui, ele poderia falar, os meus projetos, falharam, e de repente, quem comprou ele, como escravo, era um homem muito rico, era um comodante, da barra do tempo, e colocou José, escravo, para administrar, aquela casa, pensa comigo, e aquele homem, era um homem rico, e ele pegou, como escravo, recém-comprado, para tomar conta, da sua casa, dos seus jardins, da sua horta, dos seus animais, aquela casa, devia ter algum problema, porque se aquela casa, precisava de alguém, para administrar, aquela casa, é porque, estava alguma coisa, estava faltando, e aquele homem, comprou José, como escravo, e colocou ele, para administrar, aquela casa, que estava em desordem, então o primeiro projeto, que José, administrou, depois que a sua própria vida, foi um poço, depois que a sua própria vida, chegou a escravidão, ele pegou uma casa, desorganizada, para administrar, e aqui, isso resumiu, que tudo que José, colocava a mão, dava selva, eu imagino, queridos, desde o jardim, daquela casa, começou a ficar mais bem cuidada, a horta, começou a dar mais verdura, o pomar, começou a dar mais frutos, os animais, começaram a criar mais, até a galinha, passou, até mais ouro, porquê? porque Deus estava abençoando, mas José era um rapaz, organizado, obediente, fiel, inteligente, ele cuidava bem, de seus rapazes, e ali, naquele primeiro projeto, Deus prosperou, a vida de José, assim, o pastor, quem sabe, você pensa assim, olha, eu tinha um plano, para a minha vida, mas eu era errado, agora eu não tinha outro plano, deu errado também, segundo projeto, que José de Cristo, preste atenção, capítulo 39, de Gênesis, versículo, número 20, lê aí, por favor, Gênesis, 39 e 20, e o Senhor de José, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar dos presos, o rei estava encarcerado, e ali, ficou ele na pensão, o Senhor, porém, era com José, que ele foi benigno, ele deu mercê, perante o carcereiro, o qual confiou, as suas mãos de José, todos os presos, que estavam no cárcere, e ele fazia, tudo o quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado, tinha o carcereiro, de todas as coisas, que estavam na mão de José, porquanto o Senhor, era querido, e tudo o que ele fazia, o Senhor prospera, no primeiro projeto, José de Cristo, trocou a casa de Potipari, e o que o céu, até uma encrenca, da mulher, se matou, e persegui José, e caminhar o José, e aí o patrão dele, pegou o José, e jogou ele na prisão, na prisão do rei, e ele ficou olhando o calabouço, trancado, naquela sala fria, ali, jogava ali, e ele sabia, aqui eu vou morrer, aqui, os meus projetos, os meus sonhos, vão morrer aqui dentro, dessa cela, trancado comigo, até que um dia, o carcereiro, que tomava conta dos presos, olhou para o José, viu que era um moço comportado, um moço inteligente, falou, vou botar você, tomar conta dessa prisão, e o carcereiro, deu a chave, por exemplo, falou, toma conta das celas, toma conta dos presos, toma conta de tudo, diz o texto vivo, porque José passou o seu coordenador da cadeia, e o segundo projeto falido, que José pegou para cuidar, foi uma prisão, querido, uma prisão sem esperança, fala para mim, administrar uma prisão, aonde todo mundo já está condenado, o que que ia fazer naquele lugar, estava todo mundo condenado, não tinha esperança, e José pegou uma prisão sem esperança para administrar, e aqui diz que a prisão prosperou, a própria cadeia começou a ficar melhor que nós, ele começou a humanizar aquele ambiente, ele melhorou, as pessoas estavam melhores, ele a levou ousado por Deus, para revelar e interpretar sonhos de dois prisioneiros, e se cumpriu a palavra que Deus deu para ele, mas eu quero que você entenda, que o segundo projeto de José, também era um projeto que ele pensou assim, isso aqui não tem jeito, não administrar uma cadeia sem esperança, pois aquela cadeia passou a ser mais esperança, e ali José escreveu, até o dia, que mandaram chamar ele, até o dia, que a sua esperança não foi em vão, mandaram chamar José, e aí vem o terceiro projeto, família que José vai demonstrar, lê para mim Gênesis 41, 39, Gênesis 41, versículo 39, Depois disse Faraó a José, visto que Deus te quer saber tudo por isso, ninguém é tão agilizado, tão sábio, como o povo, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono serei maior de tudo, disse mais Faraó a José, Vê-se que te faça autoridade sobre toda a terra perdida, então tirou Faraó o seu anel de cimete da mão, e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupa de mim, e lhe pôs ao pescoço colapado, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamar-lhe diante dele, inclinar-lhe-se deste modo, o constituiu sobre toda a terra, deste ano. Queridos, Faraó mandou chamar José a uma prisão, o Faraó tinha tido o sonho, e ouviu falar que José podia interpretar o sonho, José veio e interpretou o sonho, quando José interpretou o sonho, o Faraó disse assim, quem vai poder cuidar do meu povo, senão você? Naquele sonho, José deu uma triste notícia para o Faraó, olha Faraó, vai vir sete anos de prosperidade, mas depois vai vir sete anos de vacas magras, vai vir sete anos depois de dificuldade. E o senhor vai precisar de alguém para administrar o teu reino. E aí Faraó colocou José como administradora, deu para ele o anel do Faraó, colocou ele no seu próprio carro, mandou o povo todo obedecer ele, e aqui sabe qual foi o projeto que Deus deu para José? O Império da Egito. O Império da Egito era uma nação rica, e José falou, olha, vai vir mais sete anos de partura, mas depois vai vir sete anos de miseria, como nunca teve. Quem queria um projeto desse? Quem queria administrar um negócio desse? Administrar um Império, que é rico? Qualquer um quer, mas sabendo que vai vir a miséria, que vai vir a crise, ninguém quer administrar a crise. E José administrou o Império decadente. Durante os sete anos de partura, ele ajuntou, ajuntou alimento e mantimento, economizou, educou o povo, treinou pessoas, e quando veio os sete anos de pobre, ele distribuiu aquele alimento, e diz a história, se você continuar a leitura, que a riqueza fez, ao invés de diminuir, ela aumentou, o reino prosperou, o reino cresceu, alarmou o seu território, no tempo da miséria, porque José, é um momento para você, quero terminar aqui, falando essa mensagem para você, nesta noite, Deus é o administrador de projetos famílios, quem que estava com José no primeiro versículo que nós mesmos, diz o Senhor que estava com José, José administrava, mas era Deus quem coordenava aquilo lá do céu, e se você administrar aqui na terra, e Deus não mandar a bênção dele no céu, nada vai acontecer, e a José, depois que a sua própria vida pessoal, foi lançada no curaco, se tornou escravo, ele primeiro, teve a oportunidade de administrar uma casa desorganizada, e Deus sempre, depois, deram a rasteira nele, foi jogado numa prisão, e ele teve a oportunidade de administrar uma prisão sem esperança, e a prisão prosperou, depois, ele teve que administrar um império decadente, mas não se tornou mais um império decadente, o reino cresceu, porque Deus está lá, eu quero terminar aqui falando para você, em nome de Jesus, se a sua vida, os seus projetos estão falhando, está dando errado, coloca para o Senhor Jesus, que ele vai adençoar com você, deixa de administrar a tua casa, as tuas coisas, que ele é o administrador de projetos com Deus, ele pode mudar tudo, feche os seus olhos agora, eu vou orar por você, vamos orar em nome de Jesus, qual é o projeto para a sua vida, que talvez tenha dado errado, coloca o teu coração, abaixa a tua cabeça, e pede o Senhor nessa vida, na sua vida agora, Deus, eu entrego nas tuas mãos, eu vou te dar o meu rosto, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a minha família, os teus sonhos, e ele vai te adesivar, não porque você é legal, mas porque a cabeça é ele, e se ele está com você, será abençoado, não importa também se você perdeu, porque o homem de Deus perde, Deus perde muitas vezes, e até quando você perde, Deus faz você ser vitorioso, vitoriosa, amado, nesse momento, Deus, eu te entrego para a vida do presente, e nós, através dessa palavra de Deus, dizemos ao Pai que tu és o administrador dos projetos que falharam, mesmo que a maior de tudo para o homem é errado, mesmo que tudo para a maior do mundo na nossa vida esteja errado, para ti, nós sabemos que o Senhor pode transformar todas as coisas, e se alguém aqui para a maior tem passado por um projeto falido na sua vida, desistiu dos seus próprios planos, dos seus próprios sonhos, eis que agora o Senhor Deus toma a frente dos seus projetos, e ele vai abençoar a família, e ele vai te restaurar, como restaurou José, uma, duas, três, quantas vezes for preciso, ele vai abençoar a família, não importa se você chegou no cura do povo, ele te levanta, e te exalga, e te abençoa, em nome de Deus.